Em comemoração, a Semana da Pátria foi realizada nesta segunda-feira a homenagem a Tenreiro Aranha, o primeiro presidente da província do Amazonas. Para falar um pouco mais sobre a homenagem, está ao meu lado Algemiro Lima, secretário estadual de Educação. Secretário, seja bem-vindo ao AmazonSat. Qual a avaliação que o senhor faz a respeito da homenagem desta segunda-feira a Tenreiro Aranha? Bom, muito obrigado ao AmazonSat. A avaliação é a mais positiva possível. Nós tivemos aqui as forças militares, juntamente com a representação de alunos e professores, homenageando ao nosso primeiro governador. Exatamente no dia 5 de setembro, nós comemoramos a elevação da Amazonas à categoria de província. E hoje nós estamos aqui na Praça da Saudade, como chamamos, prestando essas homenagens à Tenreiro Aranha, porque o que nós temos de progresso nesse estado, um dia foi pensado por ele. E é importante que a comunidade estudantil e a comunidade amazonense reconheçam o valor que tem em Tenreiro Aranha para o estado do Amazonas. Secretário, fala sobre a Semana da Pátria, como está a programação para esta semana? Dia 6 de setembro o desfile será na Ponta Negra por conta da Marinha, e no dia 7 o grande desfile militar também no Sambódromo, toda a comunidade está convidada a participar. Secretário, muito obrigado pelas informações e sucesso nessa programação. José Paulo Santos para o AmazonSat. Legenda Adriana Zanotto